Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Ufima promove fórum de gestão acadêmica e ainda abertas as inscrições para os seletivos de ingresso ao programa de pós-graduação em ciência animal. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Fórum de gestão acadêmica tem segunda edição realizada esta semana pela pró-reitoria de ensino da Universidade Federal do Maranhão. Mais detalhes com Kessia Carvalho. Estar atualizado é fundamental, especialmente para aqueles que estão à frente de grupos e coletivos humanos, como por exemplo, os centros e departamentos acadêmicos de uma universidade. Foi com esse objetivo que a pró-reitoria de ensino da Universidade Federal do Maranhão realizou durante esta semana a segunda edição do Fórum de Gestão Acadêmica. O fórum reuniu diretores de centro e de campi, chefes de departamentos e coordenadores dos diversos cursos, a fim de criar um espaço de conversa e aperfeiçoamento na gestão e planejamento acadêmicos aqui na Ufima. É o que explica a pró-reitora de ensino, professora Dorivan Câmara. O planejamento consiste nisso, na reflexão, no estudo, no debate, na discussão dessas questões inerentes ao nosso fazer cotidiano. Ao longo dos dois dias de evento, o fórum trouxe ao público mesas de debates e palestras centradas em temas como a gerência do sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas, o CIGA-A, e as rotinas administrativas para dirigentes das unidades e subunidades. A reitora, Nair Portela, destaca a importância do evento para o desenvolvimento do sistema acadêmico da instituição. O fórum de gestão acadêmica, ele vai permitir com que a universidade repense as suas práticas na formação do aluno. Isso envolve a participação de coordenadores de curso, chefes de departamento, docentes, diretores de centro. Por isso a importância da do evento acontecer agora, né? Quase finalizando o primeiro semestre, mas já pensando no segundo semestre, em toda a gestão acadêmica. A reitora ressaltou ainda a importância do fórum para os recém-eleitos coordenadores de cursos e chefes de departamentos. Nós temos novos gestores na universidade, então esses novos gestores eles precisam se apropriar, né? Do trabalho, de como eles devem conduzir as ações que elas são muito importantes. É a formação do aluno, é o trabalho do professor, tudo isso tem normas, tem regras e a quem está chegando, precisa conhecer para bem desempenhar a sua função. Com produção de Rafaela Rodrigues, Kessia Carvalho, para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! A Universidade Federal do Maranhão, através da pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, abriu inscrições para o seletivo de ingresso ao programa de pós-graduação em ciência animal no campus Chapadinha. O programa de mestrado está dividido em duas linhas gerais de pesquisa, nutrição e alimentação animal e produção animal agroecológica. As inscrições seguem até o dia 3 de julho, das 9 ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde na secretaria do programa em Chapadinha. As inscrições podem ser feitas também via procuração, com firma reconhecida, em cartório ou via SEDEX, respeitando o último dia de inscrição com data limite de postagem. Para mais informações e acesso ao edital PPPGI número 15 barra 2018, acesse UFMA ponto BR. Você quer ouvir essa e outras edições do nosso programa? Acompanhe o nosso canal no YouTube, Rádios com UFMA e siga também nossa página no Instagram, arroba Rádios com UFMA. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail rádios com UFMA1, arroba gmail ponto com ou pelo nosso WhatsApp noventa e oito três dois sete dois oitenta vinte e quatro. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Bufó, produção de Adriana Menezes e Kessia Carvalho. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária, Cidade Universitária, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Universitária, uma produção da